Fala, galera! Já pediu sua forneria original? Não? Peça com cupom CHARLA10. Link na descrição. Braz, o Flamengo pretende entrar forte na janela de janeiro de 23. Daqui a pouquinho você fala sobre isso. Mas antes ele complementa. O Felipe Luiz vai continuar no Flamengo quando encerrar a carreira? Por que é uma história recorrente? Não sei se já viu algum corte aqui do canal. É o vídeo mais visto do canal, Barroca, falando que o Felipe Luiz ganhou um jogo dele. Você deve ter visto isso. Eu vi. Curitiba, né? O brasileiro. E já teve outras pessoas que tiveram nesse jogo, passando por aqui, Sassá, atacante. E todo mundo confirma a história mesmo. Que o Felipe Luiz foi bater o lateral e mesmo montou o time do Flamengo. Vocês não viram que ele fez isso, aquilo, aquilo, outro? Tudo aqui, tá? É isso mesmo. O Felipe Luiz é esse cara. Não, é um cara muito inteligente, jogador diferenciado. Pô, já contei isso em outro lugar. Eu vou contar de novo. Eu fui contratar o Felipe Luiz. Aí, história boa, história rápida. Já no final, já no final, eu já não aguentava mais cansada. E ele, ô, Braz, será que essa torcida do Flamengo vai gostar de mim? Eu não sou aquele lateral que vou até o fundo, que eu sou rápido, eu olhava assim. Pô, esse cara tá maluco, meu irmão. Esse cara jogou, joga, olha onde é que ele jogou, onde é que ele passou. Acaba, tinha um mês e meio, um mês que ele tinha sido campeão da Copa América. Enfim, então, assim, é um jogador inteligente, um jogador de grupo, um jogador que a gente gosta muito e... E o momento não tá pra... Eu acho que a gente fala desse assunto, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento diferente. Eu acho que na hora certa, o Felipe é um jogador de muita experiência. E ele, mais do que a gente, sabe que o momento não é esse de fazer qualquer tratativas pra nenhuma direção. É verdade que foi pedido do Felipe o lance do escudo no teto do vestiário lá de vocês? Porque o lance de não pisar no escudo, essas coisas... Pode ter sido, porque eu me lembro que tem uma filmagem que o Felipe tá vendo assim, aí quando vai pisar no cinto do... Ele desvia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso aí. Eu me lembrando desse vídeo, e você falando isso agora, pode ser. É. E sobre isso a galera fica sacaneando ele, com certeza. Aí ele treinou a dor e tal. Eles falam... Eles... Não sei se vão confirmar, mas uma coisa que a gente fez de 19 pra cá, quando fecha a roda dos jogadores, que os jogadores rezam e falam ali, aquilo lá, que o técnico dá a última... Última pontuação lá, em relação ao que que falam, os jogadores, uns se exaltam mais, outros falam lá, quando acaba aquilo ali, a gente entra com o hino do Flamengo. Ah, é? Isso não tinha. A gente botou de 19 pra cá. Pô, sensacional. Aí o negócio esquenta mais ainda. É. Eu acho que isso aí é uma maneira também de... Não de aproximar, mas eu acho que é uma maneira de você também botar a história do clube ali pra entrar junto com o time em campo. Show de bola. Show de bola. Tchau. 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 Obrigado.